E aí pessoal, nesse vídeo vou mostrar como fazer o rosto do mangá de perfil A gente iniciou com o primeiro vídeo frontal, agora o perfil Seguindo o mesmo padrão de esboço Para vocês poderem movimentar o rosto dos seus personagens Então no caso do rosto de perfil, você pode fazer A oval Como você fez no frontal Com a diferença que em vez de puxar a linha central primeiro Você já puxa a linha dos olhos no meio da cabeça aqui E puxa a linha que seria central no extremo aqui Como a linha central demarca onde vai estar o nariz e a boca, o centro dos olhos Ela vai servir de guia para onde o personagem está olhando Como ele olhou totalmente de lado, que está de perfil Então a gente vai puxar essa linha Não precisa puxar ela para cima porque não vai ter nada Então é inútil Então a gente pode puxar ela só dos olhos para baixo Puxa ela até a altura do que seria essa parte aqui de baixo Onde seria o queixo do personagem Você transfere para a linha aqui Aí para você saber mais ou menos a altura da orelha Dentro desse espaço aqui Você pega essa mesma distância aqui Transfere para cá Dá uma conferida aqui Quase Beleza? Então a orelha vai ficar aqui A altura da orelha É o mesmo que eu mostrei no primeiro vídeo Um pouco acima dos olhos aqui E no meio Da distância entre a altura da orelha aqui Dessa linha da orelha Até o queixo vai estar o nariz Então dá para conferir aqui Então a gente já tem a proporção A altura do nariz Tamanho da orelha Tamanho da distância do nariz até o queixo A gente divide no meio de novo É o mesmo processo de divisões Que a gente usou para fazer o rosto frontal Só que agora a gente deslocou essas medidas para o lado aqui Mas é a mesma coisa No meio dessa distância aqui Um pouquinho para baixo do meio A gente joga A altura da boca do personagem Aqui vai ser a orelha, certo? Deixa eu já colocar mais um esboço da orelha aqui Para a gente achar a distância da nuca Dessa linha aqui Você pega o tamanho Do que seria a sobrancelha até o nariz Ou a metade desse espaço aqui E transfere para lá Aqui já Deu certo Pode ser que às vezes o esboço não Não dê tão certo assim Aí você sabe que A distância é essa aqui Você vai puxar para lá Marcou A nuca vai ser ali Aprende a achar o tamanho do olho aqui Um tamanho razoável para a gente estudar E aprender a proporção É achar o meio dessa distância aqui Dividi-la em três Como o olho está de lado Ele vai ficar menor Vai ficar com a metade da largura Que ele tinha de frente Aí a gente vai desenhar só a metade Do olho aqui Certo Na largura Mas a altura Vai continuar mesmo Então ele vai ficar bem Comprido Bem esticado Nesse caso aqui Isso é uma coisa também Que você tem que observar bastante Quando estiver Assistindo algum Anime Ou lendo algum mangá Lá para você Observar esses detalhes aqui Como que os desenhistas Profissionais no caso Usam esses Esses recursos aí Beleza Sobrancelha vai vir aqui na frente Sempre fica mais Longe para trás Dos olhos Você pode até usar aqui Essa linha do e-mail Para acertar a sobrancelha A saída do nariz Pode ser a partir da linha dos olhos E ele vai vir nessa altura aqui Normalmente o nariz no mangá É bicudo Tem alguns estilos até que exageram Faz o nariz bem bicudo Eu vou fazer Meia boca aqui Puxando essa ponta aqui Até aqui dá para você usar Aquele recurso do triângulo Fazer um triângulo E cortar a ponta Só que você não pode puxar ele reto Você tem que fazer a curva Para daí puxar aqui Se puxar reto não vai ficar Muito legal não Puxa o lábio superior Faz ele em direção aqui A linha que a gente tinha demarcado Que essa é a altura da boca Ele vem um pouquinho para dentro aqui A boca do mangá é pequena Então não tem uma linha de referência Assim que Que seja precisa para a gente usar Pelo tamanho da boca O lábio inferior Sempre tem que ficar para trás Do lábio superior Vai praticamente sair da linha Faz uma pontinha aqui e já volta Na linha do queixo aqui Sempre o lábio superior vai ficar bem à frente Do lábio inferior No mangá Observe isso também Nos desenhos que você tiver Nos mangás que você tiver Acompanhando A linha do pescoço Pode ser mais ou menos aqui Na linha do olho Nessa região aqui Pode sair o pescoço Do personagem Você pode puxar uma sombra aqui Indo em direção A linha da mandíbula Mas não Nunca puxe Totalmente Essa linha Fica muito estranho Não fica legal não Normalmente Esse volume Que tem aqui É definido com sombra Na hora de colorir Ou as vezes Com retícula No caso Aqueles pontilhados Mas com linha Não fica legal Nunca puxe Essa linha aqui Porque não vai ficar bom Beleza? A orelha É basicamente Só contornar Não precisa colocar Muito detalhe não A menos que você queira Fazer um mangá mais realista Basicamente é isso aí A linha da testa Sai um pouquinho aqui E já volta Para o esboço E vai em direção A esse ponto aqui Então a gente vai contornar Isso aí Agora o fechamento Aqui da nuca Vai vir em direção A altura Do nariz aqui Como estou fazendo Um personagem magrinho Vou puxar bem O pescoço dele Para cá Beleza? A parte de trás Aqui vai marcar O cabelo A raiz do cabelo Pode ser Basicamente Isso aqui Já dá para Usar uma base Para treinar Tranquilo pessoal? Basicamente O rosto de perfil Dá para a gente Usar essa sequência Então só revisando Aqui Você faz oval Puxa a linha dos olhos Passa a linha central Não No canto do esboço Aqui Porque ele está Totalmente em perfil Marca a altura Da orelha No sentido vertical Divida no meio Para achar o nariz O meio da distância Entre essa linha aqui E o queixo Pega essa mesma distância Transfere para cá Para achar Para achar Peguei dos olhos Aqui Dos olhos Até o queixo Para achar a orelha Pega Do nariz Até a sobrancelha Aqui Até a linha de orelha E joga da orelha Até a nuca Para você saber O tamanho que é a nuca Para não ter perigo De fazer ele Ficar parecendo Com a cabeça do alien Ficar muito cabeçudo Divida essa proporção Aqui em três partes Faz o olho Na terceira parte Do meio Aqui Para fazer o nariz Pode usar o sistema Do triângulo Aqui Puxa um triângulo Corta E A linha da boca Vai ficar Pega no nariz Até o queixo Corta no meio E acha mais ou menos O meio aqui A boca sempre tem que estar Mais perto Do nariz Do que do queixo Se você acabar fazendo O processo inverso Vai ficar bem estranho E dentro dessas proporções Aqui Conforme você for desenvolvendo O seu estilo de mangá Você pode trabalhar Porque Não existe uma regra Padrão Uma regra fixa Se você for querer estudar Os estilos de mangá Com base nessas medidas Que eu estou passando aqui Vai ter muitos estilos de mangá Que não vão bater Com essa regra de medida Aqui Então Você tem que ter um padrão Um ponto de partida Para você desenvolver A habilidade E a partir disso Você desenvolver O seu próprio estilo Beleza pessoal Então foi isso O rosto de perfil é isso Não se esqueça de Ajudar a compartilhar E divulgar o vídeo E o canal também Tem muita coisa legal Para quem quer estudar desenho E também se inscreva No grupo Que está na descrição Do vídeo aí No grupo do facebook Aprendi com ele As faris art Para você poder divulgar Os desenhos Que você está estudando Nesse grupo aí E poder interagir Um pouquinho com o pessoal Que também Gosta de desenhar E está usufruindo do canal Obrigado pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo